A exposição Resistir é preciso a uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog e agrupando elementos da imprensa, das artes visuais, documentos, fotografias, portanto abrangendo um longo período que vai desde 1964 até antecipando a 64 para poder explicar o golpe. A exposição na verdade começa nos anos 60 quando Juscelino Kubitschek inaugura Brasília e passa o governo para o Jânio Quadros, a renúncia do Jânio. A sucessão do João Goulart e o golpe militar. A posição vai até a posse do Tancredo Neves, a eleição indireta dele no Congresso Nacional. Portanto, é um longo período que abrange o período do golpe, a resistência, depois os anos de chumbo, depois do AI-5. Depois, outra vez, a morte do Vladimir Herzog, em 1975, inicia um processo lento de abertura, mas começam outra vez os movimentos de massa, a luta pela caristia, as greves no sindicato, surge a figura do Lula, e o movimento pela anistia, o movimento pelas diretas já, que culminam com a volta à democracia. Então, isso foi um longo período de resistência. A exposição mostra isso, aqueles que disseram não para a ditadura, aqueles que não se conformaram com o regime militar e lutaram por diversos meios para que fosse restaurada o mais rápido possível a democracia. Legenda Adriana Zanotto